e pessoal tô aqui com duas pessoas maravilhosas é o Diego e a Rafaela Rafaela vocês como que é trabalhar com Augusto Cury é um privilégio né é um prazer levar aquilo que a gente acredita é falar de saúde socioemocional viver saúde emocional isso é a mudança que a gente quer ver no mundo né muito bom e vocês são de que acha eu sou do relacionamento interno né cura dos colégios faço a parte de qualidade é tudo tudo que o colégio precisa pode contar comigo entendi e eu sou consultora de ensino eu faço acompanhamento com as professoras as palestras com os pais todo o suporte na área pedagógica ah muito bom de tudo que o Augusto ensina para gente o que que mais te atraiu olha para mim quando eu fui trabalhar foram eu já conheci o doutor Augusto Cury como escritor né e foi um essencial para mim conhecer esse trabalho dele como escritor é e saber que a metodologia que ele pegava né que ele e que ele criou tava sendo passada para as crianças foi incrível e aí foi isso que me motivou a trabalhar ver resultados né isso e você olha quando ele propõe a teoria da inteligência multifocal né que a gente vai entender um pouquinho do que acontece nos bastidores da nossa mente que a gente pode aprender a editar janela de memória é construir relações saudáveis eu acho que isso é fascinante a muito bem muito obrigado nada como ver o pessoal animado e engajado como você obrigado pela entrevista eu posso por isso no YouTube com certeza obrigado obrigado